Olá amiguinhos, aqui é a Lorenti. Hoje eu transformei vários amiguinhos em pintinhos. Eles são tão fofinhos. Agora vamos ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 pintinhos. Vamos fazer um jogo bem legal? Vamos descobrir a identidade de todos os pintinhos? Vamos lá! Quem é o primeiro pintinho? Patatinho! Quem é o segundo patinho? O coiou! Quem é o terceiro pintinho? Dica! Já fiz vídeo aqui no canal! É a Ladybug! Quem é o quarto pintinho disfarçado? Bob Esponja! Bob Esponja! Um Bob Esponja! Quem é o quinto pintinho? É de uma série que a gente ama! Cebolinha! 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 Quem é o sexto pintinho? Cebolinha! Mônica! Mônica! A dentucinha que a gente ama! Mônica! A dentucinha que a gente ama! Sétimo! Quem é o pintinho disfarçado? É a Luna do show da Luna! Mônica! Quem é o oito pintinho disfarçado? Já fiz vídeo também no canal! É um gatinho muito fofinho! É o Cat Noir! Então! Descobriram fácil! Vou repetir! Primeiro! Cat Noir! Segundo! Pocoyo! Terceiro! Ladybug! Quarto! Mobe Esponja! Quinto! Cebolinha! Sexto! Oito! Cat Noir! Beijinhos! Amo vocês! Tchau, tchau! Amiguinhos! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Se inscreva aqui no meu canal! E tchauzinho! Amo vocês!